Após uma campanha histórica e a conquista inédita do Parazão, o azulão tá assim, na cabeça, nos pés e no coração do torcedor. Mas faz tempo que essa é uma realidade no cotidiano dessa jovem torcedora. Amélia Braga, apaixonada pelo Águia de Marabá, acompanha e contribui com a movimentação de vendas do time há mais de uma década. Eu acompanho o Águia já tem mais de 10 anos, sempre ia para o estágio, estava acompanhando eles e continuo indo até hoje, no objetivo de estar contribuindo de alguma forma com o time, auxiliando na venda de camisas. E aí foi quando surgiu a ideia de montar a loja oficial e aí veio que faltava mais produtos, porque eu via que muita gente pedia e de fato a gente só tinha camisa oficial. Foi então que Amélia decidiu voar mais alto e ela não voou sozinha não, levou o time de coração junto. Nascia a Ag Store, que tem elevado o nome do Águia por todo o Pará através de produtos de qualidade e com uma grande variedade. Mas para esse sonho virar realidade não foi fácil. Amélia precisou enfrentar desafios comuns de mulheres no empreendedorismo, que se tornam ainda maiores no universo do futebol. Ela não esquece o que a motivou desde o início. Por ser mulher, a gente praticamente não tem voz. E comigo também não foi diferente. Poucas pessoas me ouviram, né? Matalcio foi uma das pessoas que me deu muita força quando eu mencionei do projeto para ele. Inclusive a loja, o nome, ele que me ajudou a escolher, a sua criança, o UFC no final e a logozinha. O que eu queria de fato, de início, era proporcionar algo bom para os jogadores. Principalmente porque eu via que eles estavam começando a viajar. Então era moletom, era kit de higiene pessoal, esse tipo de coisa. Cuidado os femininos que fazem toda a diferença fora de campo, fazendo todo o esforço valer a pena. Pois foi essa dedicação que tornou hoje a Ag Store um sucesso em tão pouco tempo. Cara, isso aqui vai dar certo. Eu já tenho um ano trabalhando no início, eu não posso desistir agora. Aí eu fui com a cara e com a coragem e falei, vou colocar esse negócio para frente. Gratidão. Aquela sensação de dever cumprido, sabe? Todo mundo ficava, tipo, duvidando, ninguém me ouvia, ninguém me falava nada. E aí quando tu vê que o negócio estoura, dá um boom, aí eu falei, cara, deu certo. Muito certo. A Ag Store hoje é referência no modelo de empreendedorismo feminino. Em um universo que tenta enfraquecer as lutas e a competência de quem, assim como os homens, pode e deve viver intensamente essa que é uma paixão nacional e democrática, o futebol. Agora eu vou te sair de Ag Store. Tchau. Tchau.